Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Leo do Infovídeo e vou te mostrar de uma forma bem simples, bem rápida, como mostrar o FPS nos seus jogos da Steam. Isso aqui vai valer também para o CS2. Então é bem simples, eu vou abrir aqui a Steam, depois eu clico aqui em Steam, venho até configurações, depois eu venho na opção aqui em jogo, vou marcar essa opção, contador de quadros por segundo, FPS. Eu clico aqui e escolho onde eu quero que ela vai aparecer, no meu caso aqui eu vou colocar canto superior esquerdo. Depois na linha de baixo, contador de quadros por segundo, FPS em alto contraste, eu venho aqui e marco essa opção também. Feito isso aqui, é só fechar, abrir o seu jogo que vai funcionar. Eu testei aqui no CS e deu certinho. Testa aí no seu também, depois deixa nos comentários aqui se deu certo. Esse é um vídeo bem rápido mesmo, uma dica bem simples de como ativar o FPS no CS2. Se você não conseguiu dessa forma, é só me pedir aqui nos comentários que eu te mando o link do outro vídeo, onde eu ensino a ativar o FPS do CS2 através do console dentro do jogo. Para esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!